A partir destas eleições, o Parlamento Europeu deveria passar a ter 705 lugares em vez dos atuais 751. A ideia era aproveitar o Brexit para emagrecer o hemiciclo, redistribuindo alguns dos lugares britânicos por outros países. Mas afinal, o Reino Unido vai a votos. Será que os seus eleitos vão ficar nos assentos por muito tempo? Exploramos esse cenário numa análise neste programa. A campanha tem alguns percalços, incluindo um ataque combatido de Leite, mas Nigel Farage deverá ganhar as eleições europeias no Reino Unido com o seu partido Brexit. Um dos eurocéticos mais famosos, que gostaria de ver o fim da própria União Europeia, voltará ao Parlamento onde está há 20 anos. Atualmente o Parlamento Europeu tem 751 assentos. Passará a ter 705 depois do Brexit. A população de cada país dito grau de representação, pelo que os pequenos Malta, Luxemburgo e Chipre têm apenas seis lugares cada um. Já a Alemanha tem 96, porque é o país mais populoso. Quando o Reino Unido sair da União, parte dos 73 lugares serão redistribuídos. Outros serão guardados para novos países que se juntem ao bloco. 27 dos lugares britânicos serão distribuídos, com a França e a Espanha obterem o maior quinhão, seguidos da Holanda e da Irlanda. Outros nove países receberão um assento extra cada um, sendo que Portugal não está contemplado e mantém os seus 21 lugares. A nova data limite para o Brexit é 31 de outubro, mas poderá ocorrer antes. Tudo depende do fim das negociações para obter o acordo de saída. Haverá pessoas que serão quase eleitas eurodeputadas, no sentido de que só tomar um posse no Parlamento Europeu após o Brexit se concretizar. Por exemplo, haverá cinco eleitos franceses e cinco eleitos espanhóis que aguardarão algumas semanas até passarem a ser efetivamente eurodeputados. Contudo, as primeiras semanas após as eleições são cruciais para organizar as comissões parlamentares e escolher os presidentes do Parlamento e da Comissão Europeia. Não se sabe como atuarão os eurodeputados britânicos, mas sabe-se que todos os 15 presidentes do Parlamento Europeu foram de raça branca e apenas dois do sexo feminino. Mas as delegações britânicas costumam ser mais diversificadas em termos de etnias, sendo britânicos seis dos 20 eurodeputados com origem em minorias. Não só esses candidatos são mais numerosos nas listas britânicas, como aparecem em níveis mais elevados. Se analisar as listas de muitos países, verá que existem algumas pessoas de cor, mas geralmente não estão no topo. Pelo que as possibilidades de serem eleitos, são bastante reduzidas. Apesar dos esforços do governo britânico, a turbulência dos últimos três anos para conseguir um acordo poderá continuar. Eventuais eleições antecipadas no Reino Unido poderiam implicar que os eurodeputados britânicos tenham influência no trabalho do Parlamento Europeu ainda por muito tempo. Apesar do Reino Unido ir a voto já na quinta-feira, a divulgação da previsão dos resultados oficiais em todos os Estados-membros será feita apenas no domingo à noite, com confirmação no dia 27 de maio. Mais informação sobre a atualidade europeia, nas notícias breves. Guy Verhofstadt desafia ao vice-primeiro-ministro italiano Matteo Salvini para um frente-a-frente sobre as eleições europeias. O líder da bancada liberal no Parlamento Europeu acusa Salvini de querer destruir o projeto da União Europeia com as suas políticas nacionalistas. Der Hofstadt acusa este e outros líderes da extrema-direita de serem pagos pelo governo da Rússia para acabar com o bloco europeu. A menos de uma semana das eleições europeias, o partido centrista do presidente francês Emmanuel Macron ainda não conseguiu descolar do empate técnico com a extrema-direita nas intenções de voto. Segundo as mais recentes sondagens, cada um destes partidos deverá obter cerca de 20% dos votos. A França é considerada um dos motores da União Europeia e elege 74 eurodeputados, cerca de 10% do total. Segundo as mais recentes sondagens, o partido da extrema-direita na Áustria não deverá perder muitos votos nas eleições europeias, apesar do atual escândalo em que está envolvido. Um caso de alegada corrupção do líder do Partido da Liberdade por parte de uma cidadã russa levou à sua demissão do cargo de vice-chanceler, já que estava em coligação com o partido de centro-direita no poder. Os restantes ministros do partido também se demitiram.